E nesse vídeo eu trago pra vocês mais um episódio completo sobre o jogo de NFTs, Bomb Crypto. Durante esse vídeo comentaremos algumas novidades que estão por vir dentro do jogo e responderei também algumas perguntas frequentes relacionadas a esse game, como por exemplo, se ainda vale a pena entrar, qual seria um investimento mínimo, razoável, interessante pra começar a jogar esse jogo, quanto tempo diariamente você gasta pra jogar o Bomb Crypto e também, claro, a dúvida que muita gente tem e que acaba sempre me perguntando e que hoje eu vou revelar pra vocês quanto eu consigo faturar diariamente com o Bomb Crypto e quanto eu faturei no meu primeiro mês jogando esse game. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Crypto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse vídeo de hoje, falaremos bem rapidinho sobre esse jogo de NFTs, Bomb Crypto que tem dado o que falar, vi realmente muitas pessoas comentando sobre esse jogo e muita gente com dúvidas básicas relacionadas ao game. Vi muitos comentários aqui no YouTube e também muitos comentários lá no nosso Telegram aberto e também no Telegram fechado, Telegram VIP da Liga. Inclusive, se você tem interesse em fazer parte do nosso Telegram VIP, né, do nosso clube de membros e receber diversas vantagens aqui do nosso clube. Link na descrição aqui com todas as vantagens e todos os planos disponíveis aqui do canal. Lembrando que a partir do plano 2 você já faz parte do nosso grupo VIP lá no Telegram. No mais, galera, vamos iniciar aqui o nosso vídeo respondendo aí uma das principais dúvidas sobre esse jogo. Vale a pena entrar no game agora? A moeda não tá muito cara? A moeda não tá muito barata? Será que a moeda vai subir? A moeda vai cair? O jogo vai lançar alguma novidade? Tá valendo a pena? Bom, vamos comentar sobre algumas dessas dúvidas, até mesmo aqui no site oficial do jogo, galera. A gente pode vir aqui embaixo. Sempre recomendo que vocês façam isso. Pra quem tem dúvida em relação ao que vai acontecer, né, no jogo, o que vai ser lançado de novidade, venha sempre pro Roadmap. Afinal, em projetos, né, minimamente sérios que costumam seguir o White Paper e o Roadmap, eles costumam cumprir o que está escrito aqui dentro do período indicado. A gente pode ver que existe uma linha do tempo e pra cada período nessa linha do tempo, existem algumas coisas a serem implementadas no jogo. E as próximas funcionalidades a serem implementadas é o Marketplace, o Story Mode e o New Skins. Então, qual é o ponto positivo dessas mudanças aqui? O Marketplace vai ser muito interessante pra você que pensa em entrar no jogo, que pensa em comprar uns heróis. Por quê? Bom, galera, a moeda hoje está num preço, né, um pouco elevado. 3 dólares e alguns centavos, né, 3,20 ali, mais ou menos. Então, você vai gastar cerca de 320 dólares pra comprar apenas 10 bonecos, o que não é muita coisa. E vai fazer com que o seu rendimento dentro do jogo provavelmente não seja muito interessante. Afinal, você não vai ter nem aquela quantia mínima ali de 15 heróis pra você farmar dentro do modo farming. E também tem a chance de receber só herói porcaria, né. A gente sabe que nesse início, quando você abre os pacotinhos, a chance de vir heróis muito ruins e não serem interessantes no modo farming é muito grande. A chance de vir heróis comuns é de 80%. Então, se você conseguir algum herói épico, algum herói lenda, super raro, já ajuda bastante. Mas como você vai abrir só 10, realmente vai ser mais complicado. É 80% de chance de vir só boneco comum. Basicamente, nesse marketplace, as pessoas que jogam um jogo que já possuem heróis vão poder listar os seus heróis no preço que desejarem. Então, pra quem tem interesse em entrar no jogo, vai ser uma forma de entrar no jogo sem entrar aí completamente no escuro, né. Vendado contando com a sorte. Você vai conseguir saber o que você tá comprando. E aí você vê se o preço que você tá comprando vale a pena ou não. Bom, no Story Mode, galera, tem muita gente comentando sobre isso também. E é o modo PVE do jogo. Tem prometido bastante. O modo farming tem dado pra faturar bem legal. Quem conseguiu entrar lá no começo, quem conseguiu os heróis aí interessantes também, certamente tá fazendo uma grana boa de ar. Inclusive, vou mostrar pra vocês quanto que eu tô conseguindo faturar com o meu time atual. Então, o Story Mode é mais uma forma aí de você conseguir faturar becões. Acredito aí que vai ser muito em breve lançado até o final do ano, como eles prometem aqui. E por último, e não menos importante, adicionar skins dentro do jogo. Possivelmente, como eu já falei em outros vídeos, vai ser mais uma forma aí de queima de moedas. A gente ainda não sabe se essas skins vão trazer algum tipo de benefício pros heróis. Ou se vai ser só uma questão de estética, raridade, etc. Caso traga algum benefício, acredito que vai ser mais bem aceito pela comunidade e mais utilizado. Que consequentemente vai gerar mais queima de moeda. E consequentemente vai fazer com que a moeda fique num nível ali estável. Como está no momento que eu falo com vocês. Ela está aí há mais de 3, 4, 5 dias. No mesmo valor, a casa de 3, 3,50. O que é muito interessante pra quem está jogando o jogo diariamente. Bom, tendo dito isso, eu acho que eu já até respondi algumas dúvidas numa só resposta. Que eu acho que é o investimento inicial. Qual é? Recomendo você não entre com menos de 10 bonecos. Se conseguir, entre com 20, né? Que a sua chance de conseguir algum boneco raro é maior. Mas aí a gente já está falando de 600 dólares. É um dinheiro aí bem alto. Com 600 dólares, possivelmente, é mais interessante entrar em um projeto mais sólido. E há mais tempo no mercado, como por exemplo o X-Infinity. Ah, vale a pena entrar? Bom, galera, isso aí é muito relativo. Tem que saber o que vale a pena pra você. Se esse dinheiro que eu comentei, né? Que é o investimento inicial, é muito dinheiro pra você. Se não é. Se esse for o seu primeiro jogo de NFT. Realmente recomendo você repensar, fazer mais estudos relacionados ao Bomb Crypto. Afinal, é um jogo que foi lançado apenas um mês. E existe muita coisa pra ser mudada ainda dentro do jogo. A gente está no primeiro mês do projeto, né? Agora no segundo. E a gente não sabe se as recompensas vão ser reduzidas. Se algumas mudanças em relação a moeda vão ser realizadas. Por enquanto, está tudo muito bom, tudo muito interessante. Mas é aquilo, né, galera? O projeto NFT está sempre sujeito a mudanças. Principalmente projetos recém-lançados. Uma outra dúvida que eu vi muita gente perguntando. Ah, mas qual é o tempo de jogo que eu preciso jogar diariamente? Porque no X-Infinity eu jogo duas, três horinhas e acabei. Bom, galera, o Bomb Crypto é um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como funciona a energia dos seus personagens. Já estou aqui dentro do jogo, galera. E clicando aqui em Heróis. Você vai ver aqui a energia dos seus personagens, né? Você vê aqui a quantidade. Esse número 82 de 250. É basicamente a energia dele. Alguns heróis recuperam um pouco mais rápido. Outros recuperam mais devagar. Vou deixar o simulador aqui desse jogo. Que você consegue ter uma ideia. De quanto em quanto tempo o seu herói vai ter a energia completa aqui dentro. Lembrando que a energia dele está diretamente relacionada à estamina, tá, galera? Então vou deixar aqui o simulador que eu já mostrei em outros vídeos pra você simular e ver aí em quanto tempo mais ou menos o seu herói vai demorar pra recuperar a energia total. Mas basicamente se ele tiver um pouquinho de energia, você já consegue clicar aqui em Work, ó. Até mesmo esses que tem pouquíssima energia. Você vem aqui em Work e pronto. Já clicou em Treasure Hunt. Ele já começa a farmar ali as moedinhas. Então basicamente se já tiver um de energia, ele pode farmar. Claro que a energia vai acabar muito rápido. Porque ele só tem um de energia. Quanto mais energia ele tiver, mais demorado vai ser o tempo que ele vai poder ficar aqui dentro. E é basicamente isso. Ah, qual é o tempo que eu vou ter que jogar diariamente? Isso aí é relativo, né? Se você quiser tentar o máximo que você conseguir dos seus bonecos, né? Tentar extrair o máximo que você conseguir. Recomendo que sempre que você tiver uma energiazinha, colocar eles pra faturar aqui. Ou então botar um alarme aí. De duas em duas horas você entra no jogo. De três em três horas. O interessante é estar sempre entrando e não deixar que a energia deles fique full, né? Afinal, se a energia está full, o seu personagem não está recuperando energia. E se ele não está recuperando energia, você está deixando de ganhar becões. Porque eles estão parados com a energia completa. Então o interessante é nunca deixar eles com a energia full. E sempre otimizar a energia dos seus personagens aqui dentro. Bom, galera. Chegamos então ao momento possivelmente mais aguardado do vídeo. Que é justamente a curiosidade de muita gente. Eu pensei duas, três, quatro, cinco vezes antes de abrir esse dado aqui pra vocês. Mas acabei cedendo. Acabei realmente vendo que existiam muitos comentários de muita gente pedindo pra que eu divulgasse. Mostrasse essa transparência. Passasse esse dado pra galera, né? Pra comunidade. De quanto a gente consegue fazer aqui diariamente no Becões. Quanto, né? Quanto que é o rendimento diário. Quanto que foi o meu rendimento mensal nesse primeiro mês do jogo. Então decidi abrir pra vocês aqui. Sei que existe muita inveja, muito olho grande. Mas não tem problema. A gente vai mostrar aqui pra vocês numa boa. Vou falar pra vocês que no início do mês o meu rendimento era um pouco maior. A moeda estava bem elevada. Eu cheguei a vender moeda por 4 dólares e 70 centavos. Como vocês podem ver aqui. Agora a moeda está 3,30. O que também está muito interessante. Antigamente eu conseguia fazer um número maior de Becões. Vocês podem ver aqui. E foi diminuindo com o passar do mês. E agora no final do mês eu consegui começar a fazer mais Becões de novo. Porque eu consegui abrir diversos heróis dentro das cápsulas de heróis no jogo. E vieram muitos heróis raros aí. Muitos heróis épicos. O que fizeram com que o meu farm aumentasse bastante. Então eu estou faturando hoje cerca de 30 a 35 Becões aí. Dependendo do tempo que eu invisto diariamente no jogo. Quando eu estou um pouco sem tempo. Faço em torno de 20 Becões. 25. Então mais ou menos com a moeda 3 dólares. A gente consegue faturar cerca de 80, 90. Chegando às vezes até 100 dólares no dia galera. E aí eu vou fazer uma conta rápida aqui com vocês. Digamos que a minha média seja 70 dólares diários. Vezes 5 e 6 que é o dólar atual. A gente está falando de 392 reais por dia. É muita grana. Vezes aqui 30 dias. Que a gente sabe que o Becões é todos os dias. A gente coloca o igualzinho aqui. E vê que são quase 12 mil reais galera. Então certamente você consegue viver de Becões hoje. Claro, se você tiver um time parecido com o meu. Tiver um rendimento dos seus heróis parecido com os meus. Aí sim o seu rendimento vai ser aproximadamente isso aqui. Claro, com a moeda 3 dólares. Com o herói farmando o que ele está farmando hoje em dia. Caso a moeda caia de preço. Caso exista um nerf no jogo. Isso aqui tende a diminuir. Que é sim a tendência para os próximos meses. Afinal, o jogo se mantendo com esses valores aqui mensalmente. Não vai ser sustentável. Então acredito que seja interessante para o jogo. Economicamente falando. Que isso aqui realmente seja reduzido. E mesmo sendo reduzido. Vou estar lá no jogo. Afinal, estou acreditando no projeto. E acho que com o lançamento do PVE. E com o lançamento do Marketplace. Isso aqui pode sim ficar muito interessante. Inclusive penso em vender uns heróizinhos aí. Para a galera dentro do Marketplace. Aí vem a pergunta. Bom Bruno, mas quanto é que você conseguiu faturar. Durante esses 30 dias iniciais aí. 30 dias de projeto. Que foi realmente uma coisa que chamou a atenção de muita gente. O projeto realmente teve uma alavancagem muito legal. Muita gente nova entrando no jogo. Conhecendo o Bombe Crypto. E a gente conseguiu faturar, galera. Quase 13 mil reais nesse primeiro mês. O que é um dinheiro muito elevado. É claro que vocês sabem que eu investi uma grana muito pesada também no início do jogo. Acreditei no projeto antes mesmo dele ser lançado. Poderia ter dado tudo muito errado. E eu ter perdido todo o meu investimento. Então estou sendo meio que recompensado. Por essa análise que eu fiz antes do projeto começar. Então claro, tem o meu mérito aqui também. Mas também tem um pouco de sorte dos bonecos que eu recebi dentro dos pacotinhos. Poderia sim ter recebido bonecos piores. E ter faturado muito menos do que a gente faturou aqui. No entanto, galera. Os princípios básicos aí da economia e dos fundamentos do jogo. A gente acertou em cheio. Afinal, a moeda está estável. E não para de entrar a gente no projeto. Afinal, parece ser sim um projeto bem interessante. De uma empresa que já desenvolve outros jogos. Jogos aí de telefone. E já são conhecidos no mercado. Então por esse fator, acabei achando que poderia dar muito certo. O que tem sim dado muito certo, galera. E respondendo agora uma dúvida que certamente é possivelmente a sua. Que é o seguinte. Bom, Bruno. Possivelmente você está faturando essa quantidade de becones. Porque seu time é muito forte. Você tem muitos heróis raros e super raros e épicos. E se eu entrar agora com 20 heróis. E tiver aí, sei lá. Dois super raros. Raros. Dê um pouco de sorte ali. Mas também não tanta sorte. Quantas moedas eu vou conseguir fazer por dia? Bom, galera. Eu posso me basear em alguns amigos próximos aqui. Que tem me passado o feedback em relação ao rendimento deles. Onde eles possuem aí cerca de 15 heróis. Sendo aproximadamente 3, 4 raros. E 2 super raros e o restante comum. O rendimento desses meus amigos, né. Que é o que eu consigo passar para vocês de dados. Tem sido de aproximadamente 10 a 12 becones por dia. Estão girando em torno de 30, 40 dólares com a moeda atual. Investindo 600 dólares ali mais ou menos para conseguir isso que eu acabei de comentar. Você vai ter o seu payback aí em aproximadamente 20 dias. Então, em 20 dias, faturando 30 dólares por dia. Você consegue recuperar os 600 dólares. É claro que você vai ter que depender da variação da moeda. Da moeda se manter a 3 dólares. E de você realmente abrindo 20 heróis. Conseguir ter a sorte de tirar 2 super raros. Possivelmente alguns raros. Para conseguir farmar aí pelo menos 10 becones por dia. Que inclusive é a quantidade mínima para saque. Se você conseguir realizar um saque diário. Já está conseguindo fazer 10 becones por dia. 10 becones por dia. É mais ou menos isso aí que eu comentei. 30 dólares, 25. Às vezes chega até ser 35. E aproximadamente vai 20 dias, 1 mês. Você deve recuperar o seu dinheiro. Se você entrar apenas com 10 heróis. A sua chance de conseguir heróis mais raros é menor. Porque é proporcional. Né galera? Então, conseguindo 10 heróis. Possivelmente o seu payback vai ser mais demorado. Bom galera, eu vou me despedindo por aqui. Esse foi mais um episódio da Liga Cripto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative também o sininho de notificações. Afinal, nós temos novidades aqui no canal. Todos os dias eu tenho certeza que você não quer perder nada. Se você tem alguma outra dúvida relacionada ao jogo Bomba e Crypto. Deixa aqui nos comentários. Que possivelmente eu vou te responder. Tirando aí então a sua dúvida. Então qualquer dúvida relacionada a esse jogo. Deixa aqui embaixo. E no mais, eu vejo vocês no próximo episódio. Liga Cripto